Me deixaste sem ter um motivo Pra caminhos estranhos seguir Sem saber onde estava vivendo Como louco a procura sair Já cansado e sem esperança Procurando te encontrar Veio a noite e chegou o cansaço Compreendi que seria um fracasso Resolvi não mais procurar Vai viver com as madrugadas Minha ex-amada bem longe daqui As estrelas farão companhia Que as noites de orgia esperam por ti No teu corpo escorre o sereno Mas fica o veneno da sua paixão Outra mãe que lhe beija o rosto Mas sente o desgosto da desilusão Vai viver com as madrugadas Minha ex-amada bem longe daqui As estrelas farão companhia E as noites de orgia esperam por ti No teu corpo escorre o sereno Mas fica o veneno da sua paixão Outra mãe que lhe beija o sereno Mas sente o desgosto da desilusão E as noites de orgia esperam por ti No teu corpo escorre o sereno Não teu corpo escorre o sereno E as noites de orgia esperam por ti No teu corpo escorre o sereno